Pá, estou aqui na dúvida se vou pôr gás óleo ou se vende já o carro. Se calhar vou ali a uma casa de cópias e imprimo já uma feira, não é? Trata, não houve um tal, tal, tal. Porque isto está difícil, não é? Pá, nem na low cost. Hoje em dia um gajo para ir a uma low cost tem que ser magnata. Antes a malteia ali ou pôr gasolina ao Jumbo e era... Ih, que pobre! Agora, ah, meu, este gajo deve estar bem na vida. Deve ser traficante. Não sei bem como é que chegámos a este ponto. Os gajos devem andar a aditivar com força. Ali com cerveja musa. Andam ali a despejar garrafas de barca velha. Na gota. Para o carro andar mais de lado. Não sei. Pá, é assim, eu ponho gás óleo simples, mas por um euro e meio litro estava à espera de um gás óleo mais sofisticado, não é? Um gás óleo com mundo, um gás óleo com cultura geral, não é? Um gás óleo com bom gosto. É que isto já não dá, não é? E boleias. Eu já só dou boleias a amigos com garantias bancárias. Tipo uma hipoteca da casa ou um contrato de trabalho, porque senão... Se não esquece. Eu já só estou à procura de uma desculpa para ir a Espanha a abastecer. Eu nem sou fã de Torrão de Alicante, mas por amor de Deus. Dá para fazer gás óleo em casa? Posso pedir ao meu tio que era mineiro, uma picareta? Sei lá, ver uns tutoriais no YouTube, comprar uns harricãs? Do it yourself? Isto só está bom para a saúde da malta que tem isqueiros e está tudo a deixar de fumar. É que hoje em dia eu faço tantas vezes o eixo norte-sul em ponto morto. O que mais valia é ter um carrinho de rolamento? Para todos os efeitos é um descapotável. Entre encher o depósito e comprar uma refinaria, o preço está tacatá. Porque encher o depósito é uma utopia, não é? Eu estou sempre na reserva. Vivo na reserva, não sei quantas de vocês, mas eu habito a reserva. Estou lá? Estou lá permanentemente? Estou na reserva? Vou pôr gota, continuo na reserva. É a minha vida. E não sou o único. Somos uma comunidade, um culto de jovens que decidiram que não saem da reserva. Tipo wild, wild country, mas dos pelintras.